Eu quero mandar um abraço e um alô todo especial A todas as mulheres que tem esse nome maravilhoso Milhão, teus olhinhos verdinhos Falam-me de carinhos e prometem amor Amar-te para mim és a vida, enfim Ninguém nunca, jamais há de amar tanto assim Te peço que não me deixes mais Se me deixares sou capaz Sou capaz de morrer Lilian, para mim és o mundo Um amor tão profundo Ninguém jamais te dará Lilian, teus olhinhos verdinhos Falam-me de carinhos e prometem amor Amar-te para mim és a vida, enfim Ninguém nunca, jamais há de amar tanto assim Te peço que não me deixes mais Se me deixares sou capaz Sou capaz de morrer Lilian, para mim és o mundo Um amor tão profundo Ninguém jamais te dará Lilian, meu bem Lilian, meu bem Lilian, meu bem